Fala meu, brincadeira, é isso mano, calma, calma amigo, pronto, a live já começou, calma, ó, ai meu Deus, esse mapa é um, este mapa é um belo, não, um belo não, cara, que é um belo, peraí, Ih, fica de líder aí, pô, puta ruim, ai, eu tô doente, ah, o cara me zoando, se ferra, ah, meu amigo, ah, brincadeira, Daqui 5.999 minutos, é o que é isso, minutos não, as segundas, mas, É sério mesmo que, é sério mesmo que, Pirandinho, pô, de puta madre, volta aqui, porta seu arrombado, mano, o cara tá como um caminhão de, Esclate ele, Não, foda-se, ah, mudei muito, nossa, que posição, foda-se, por algum motivo, vocês, eu não tô, eu não consigo mostrar, não, vai te mostrar com meu amiguinho, não, Caralho, Silas, 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 Esclate, Silas, 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 Silas,visão, Silas, Vira, mesmo que, Pw, hormônio, quais te perdoa-dois tickets no meio do nada, Foi F mamigo? É, F, a vida, É difícil! E eu tô surdo, tem que ter ligado o quanto que isso é alto. Duro. O inimigo obteve o controle de Long City, a longa cidade foi consolada pelo inimigo. Bora garantir uma fobia nesta pilo. Beleza. Eu vou nascer base ou... Não. Entendi. Vou nascer base, tá bom? Beleza, me dá guerra assim, é beleza. Joinha. Estou indo pra cima. Estou indo pra cima. Bora fazer alguma fobia escondida. O combate vai ficar louco. O combate vai ficar louco. Ah, é sinofobia ali que eles estão construindo. Ou vai de helicóptero, sei lá. Do pau. Caralho, maluco. Pegou... Hum, ele bateu no pau. Ah. Meio que ele é por cima. Ah. Stealth. Ah. Certo. Certo. Quem está indo para cima. Quem está indo para cima. O combate vai ficar louco. Certo. 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 Há. Certo. Você é um. Olha isso, mano. Estou mais louco. O que você me deve ver? Andação Cumprida Eu achei que era um negócio maior protegido, não é uma casinha. É um pau, mas eu tenho problemas com esse jogo aqui. Aprendi. Caralho, 11 a 11. O Hélio vai pousar na porta. 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 O Hélio vai pousar no fundo. O Hélio vai pousar na porta. O Hélio vai pousar na porta. É um negócio maior de colocar. Fim aqui, Fim aqui. Vamos se plantar um pouco. É, parceiro, olha aí. Aham, Luzão, aham, eu vou te ajudar. Vou te ajudar sim, mano. Vou morrer, é isso que vai acontecer. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Tem inimigo aqui, rapaziada, tem inimigo aqui. Tem inimigo aqui na Marta, inimigo aqui na Marta, tem inimigo na Marta. Uau, eu acho, ele tá aí. Tem. Tá vivo? Porra. Eu também não sei onde tava levando bala, cara. Acho que eu morrei também, sei lá. O maior era o médio. Se vocês ajudarem ele, você vai derrubizar. E ele desmaiando. Foi pior ainda, mano. Ele... Mano, eu fui de... Cálpebra do T-Ghost. Uma traição aqui do caralho. E ele, ele desmaiando-me. E o, que é que foi? Ele desmaiando-me. Eu amo o que foi. Ah! E o, eu sei, sabe que o cara de ele desmaiou. eu era médico petro preto 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 oi 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 médico aqui médico aqui médico é que vem aqui mesmo rápido médico também morrer mentira do carai oi 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 médico oi 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 um carameno 20 o ouro razão ok a O que aconteceu? Mano, olha ali. Será que esse tipo que não tá? Alguém me escuta? Fala. 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 Obrigado. Mano, eu vou. Por que eu ainda vou salvar as peças? Por que eu sou bobozinho? Tem que mandar os caras aí se foder. Eu vou ser uma ótima estratégia. Eu vou viver mais, pelo menos. Eu vou viver mais, pelo menos. Tá bom, Juscelá. V3, pronto. Carro vermelho, na rua, índice, 150 Errei o carro 150 é SE SE naquele carro permite um cara vou fazer aqui o se liga é assim que eu tô é F vamos de F já era porque você tá vendo né se você estiver jogando gostaria puto pra caralho porque ninguém sabe mano tudo parece que é você parece que só eu aqui jogando cara vai meu Deus não sei só pior que eu até alguém acho que não né não é me matar ninguém me mataram mais vezes que eu maté alguém game player ativo modo game ativado quem é você seu porra eu montei um caminhão de fome na porra do jogo inteiro e o cara vem me traz ele pra puta que pequeno pelé 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 os caras o que que é isso os caras tão fazendo assim olha os caras girando olha os caras é O que é a lasta hora? Eu imaginei. Não, mano. não deixa cair não, mano, levanta, levanta essa porra aí, vai, não deixa cair, fica de pé, fica de pé, vai aguentar, não é pra você, não deixa, não deixa, não deixa, estrelas também, mano, bugadão, 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 modo quem deixar eu ganhar jogo, modo quem deixa eu ganhar, ganha um fixo, português, mano, acho melhor você fazer o desafio, quem ganhar eu começo a falar em português, né, mano, porque eu sei, eu adoro português, falo muito, de mim adorar português, eu caio procurando e aí e aí e aí e aí e aí e aí Amém. 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 Não. Amém. 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 De granadeiro. Não, eu vou morrer, cara. É um inimigo aqui, acho que eu vou morrer. Sim, na marca, eu penso. Caraca! Eu tô ouvindo um posto em mim. Para com essa merda, meu amigo. Pelo amor de Deus. Eu tô ouvindo um posto em mim. Vamos lá. Ai, desculpa. Calma, eu sou médico. Calma, porra, é que tá todo mundo aqui inimigo, caralho. Calma, calma, você vai viver. E eu atirei pra... Pra mim. Como está aqui, eu vou avançar. Quisar salvar os caras. Quisar salvar os caras. Vem. Vem. Está parado? Vou pegar. Também. Vem. E aí, eu vou dar o ciclo aí, tá, não sei o bicho. Ele morreu! Ele morreu! Ele morreu! Ele morreu! Inimigo no meu corpo! 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 O que é isso? O que é isso? Eu matei um squad aqui Que viado De carro ele tá Devear Deveveve O que é isso? Opa Marca onde? Faz alguma marcação Aonde? O que é isso? O que? Mas play built não Vejo você fazer lava inteira só desse jogo Então tá de bobaça Ou tem que jogar na junk Marca, marca, marca onde cara? Por que a gente tá indo pra cá? Agora pra minha saída Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu só morri Foda-se Foda-se Eu vou pegar Eu vou pegar Não O outro volta aqui Cala a boca Não Se esqueça de capturar assaltos de village Cadê? Não tem mais ninguém no nosso Tinha praticamente Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Agora pra ter que ir pra mim Quem vai pegar Essa porra esse carro ai E vou enchendo Seus cus Onde é ombro? Não vai perder a f-couca Onde é ombro, gente? Não vai perder a f-couca Não vai perder a f-couca Fonte de lido... ...de noice. ...de noice. O que é isso? 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 O que é isso?